Olá minha amiga, seja muito bem-vinda aqui no meu canal mais uma vez e se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando e se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor né minha amiga se inscreva agora porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu tenho certeza que você não vai querer perder nenhum e deixa um like bem legal pra mim porque isso vai ajudar bastante o meu canal a crescer e eu trazer vídeos novos toda semana pra você, combinado minha amiga? a dica de hoje, o vídeo de hoje tá muito legal, muito bacana que é esse porta calcinhas no cabide, porta treco, porta maquiagem, porta tiara, porta chiquinha porta tudo minha filha, eu muito uso isso aqui, você pode colocar, pendurar atrás da porta você pode pendurar no guarda roupa, você pode pendurar aonde você quiser eu vou deixar ele aqui penduradinho pra você ver a gracinha que ele ficou e no passo a passo você vai ver como ele é muito fácil de fazer mas antes do passo a passo minha amiga, você que é artesão você que é artesão e tem dificuldade de vender essa belezura aqui não tem mais problema porque no final do vídeo eu vou te dar uma dica muito legal pra você vender todos os dias pelo whatsapp combinado? então bora ao passo a passo? vamos iniciar mais um passo a passo de hoje que é o nosso cabide porta calcinhas feita com fronhas muito bem vamos precisar de uma fronha velha que você não usa mais eu separei uma aqui bem velhinha mesmo ela tá até manchadinha mas para o que a gente vai fazer ela vai servir muito bem vamos precisar de cola quente um cabide, obviamente, né? e a fronha pra começar, vamos recortar a nossa fronha separar os dois pedaços, né? o de trás e o da frente e a parte maior, ela vai medir mais ou menos 46 cm por 51 cm o bolso frontal bolso maior vai ser 46 por 23 correto? muito bem e os dois bolsinhos menores que nós vamos dividir ele no meio, né? vai ser 46 por 17 tá certo? então, corte aí a sua fronha separe os seus pedaços e vamos iniciar primeiro, eu encapei todo o meu cabide tá? isso é opcional se você quiser encapar o seu fique à vontade se não, pode deixar do jeito que você tem ele aí tá bom? eu encapei o meu porque o meu era de arame eu achei que o encapado ia ficar mais bonitinho olha como ele ficou eu encapei com fita de cetim tá certo? então, tá bom, pra começar nós vamos pegar a parte você vai escolher, tá? qual parte da fronha que você vai usar como a base, né? e vamos fazer uma bainha nas duas laterais como eu estou fazendo tá vendo? usando cola quente cola de tecido que você tiver aí aí você vai medir mais ou menos pra ele caber no seu cabide e vai fazer essa bainha certo? muito bem essa vai ser a parte de trás, tá? então, você mediu vê que coube lá dentro do seu cabide, né? agora nós vamos dobrar essa parte no cabide tá vendo? eu escolhi um lado eu preferi esse lado aqui e eu vou dobrar e colar fiz uma bainha, tá? você faz uma bainha na hora de colar pra ficar um acabamento mais bonitinho e cola no cabide se você já está gostando da ideia, minha amiga deixa um like aqui pra mim e se você não é inscrita no canal aproveita, se inscreva ative o sininho porque todas as terças quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal bom, embaixo vamos fazer a mesma coisa vamos fazer uma bainha pra fazer o acabamento tá vendo? bem simples e até aí, né, minha amiga? não tem segredo nenhum muito bem essa que nós fizemos agora é a base, né? do nosso porta-calcinha e essa ficou a parte de trás agora nós vamos para a frente vamos virar o nosso cabide e vamos trabalhar a parte da frente que é bem fácil também tá vendo que a minha frinha é bem velhinha mesmo está até com uma manchinha ali mas o bolso vai tampar bom, vamos pegar o bolso maior tá vendo? e vamos medir na parte, na base do cabide ali da fronha e vamos fazer uma bainha também então vamos medir pra não ficar torto tá vendo? eu aproveitei tá vendo a base que já está com acabamento da fronha eu usei com a parte de cima então você analisa aí a sua fronha se ela tiver essa bainha melhor se não você faz a bainha como a gente está fazendo em todo o procedimento então vamos medir tá vendo? pra ficar certinho e vamos colar vamos passar cola nas laterais e na parte de baixo sempre fazendo o acabamento com as bainhas tá bom? esse vai ser o nosso bolso maior da parte da frente tá vendo? sempre fazendo o acabamento com as bainhas passando cola muito bem ó já ficou formato de bolso né? bem lindinho agora vamos fazer o bolso menor o meu tá amassadinho mas olha eu passei tanto esse pedaço mas não sei passei água e não desamassou mas tudo bem depois com o tempo ele vai desamassar bom o procedimento é o mesmo vamos fazer as bainhas né? vamos medir ali na base vamos fazer as bainhas tá vendo? e vamos colar na base colando as laterais e o fundo tá vendo? muito bem agora nós vamos dividir esse bolsinho menor vamos passar cola bem no meio tá vendo? e vamos formar dois bolsinhos é só passar cola que ele vai dividir tá certo? muito bem tá praticamente pronto nosso porta calcinhas agora o que nós vamos fazer? a parte mais legal que é o acabamento vamos decorar vamos decorar o nosso porta calcinhas eu usei tá vendo? uma rendinha embaixo pra dar um charme é opcional também você pode usar fitas rendinhas o que você quiser nessa parte tá bom? você pode também decorar nas laterais eu achei interessante só ali porque senão ia ficar muito emperequetado né? porque ainda vou colocar mais alguns enfeitinhos nos bolsos então na parte de baixo você pode pôr suas rendinhas tá vendo? pra dar um charmezinho e nos bolsos eu resolvi colocar umas cianinhas tá? aí também é a gosto fica a seu critério se você quer colocar ou não eu só estou dando a sugestão ok? então eu passei eu medi né? cortei já com as medidas certas e agora é só colar quero convidar você também minha amiga me seguir nas outras redes sociais porque eu tenho um grupo no facebook eu tenho uma fanpage também eu tenho um perfil no instagram eu tenho um perfil no pinterest e também no vigo vídeo eu vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo e eu espero que você vá lá me seguir porque todos os dias eu posto alguma coisa sobre mim tá bom? então tá vamos continuar o nosso passo a passo eu já estou terminando de decorar já coloquei as minhas cianinhas olha o charme que ficou já dá uma outra carinha né? e pra finalizar eu coloquei algumas florzinhas de EVA também opcional tá minha amiga? é que eu adoro decorar eu gosto muito de enfeitar as minhas peças aí eu coloquei uma em cada pontinha e está praticamente pronto o nosso porta calcinhas você pode colocar meias sutiã gravatas lenços o que você quiser minha amiga é só pendurar ou atrás da porta ou no seu guarda roupa enfim tá bom? e pra dar o toque final eu coloquei um lacinho bem lá em cima pra dar o último charme né? o último detalhe também opcional tá ok? veja que graça que ficou e eu tenho certeza que esse presente a sua mãe vai adorar bem útil bem prático eu tenho um desse no meu guarda roupa onde eu coloco várias coisas e você também pode colocar outras coisas minha amiga você pode colocar bijuterias você pode colocar tiaras lacinhos de cabelo enfim mil e uma utilidades eu espero que você tenha gostado da dica e até o próximo vídeo bacanérrimo facinho de fazer uma belezinha um multiuso um porta calcinha um porta meia porta gravata porta sutiã porta qualquer coisa minha amiga é bem útil aí pra sua mãezinha você presentear ela e eu tenho certeza que ela vai gostar tá vendo? então a dica que eu ia te dar que eu falei lá no início do vídeo pra você vender o seu artesanato todos os dias pelo whatsapp muito bem esse treinamento é feito pela kelia souza é o treinamento venda mais pelo whatsapp ela é expert no assunto ela é super top ela ensina muito bem eu fiz esse treinamento eu vou te dizer minha amiga vale muito a pena eu aprendi coisas maravilhosas é a estratégia dela é comprovada é garantida e além de tudo você tem 7 dias de garantia se você não gostar do treinamento durante esse período você pode requerer o seu dinheiro de volta mas eu acho muito difícil porque o treinamento é top você aprende coisas que você nem imagina ela vai te ensinar você a criar listas de transmissão grupos e o que é mais importante trazer clientes para o seu whatsapp muito bem agora se você está achando pouco nada disso porque ela ainda vai te disponibilizar 12 bônus gratuitos com professores incríveis que você vai aprender coisas muito muito bacanas que é por exemplo eu vou dar algumas algumas delas aqui para você como fazer cobranças e evitar o fiado isso minha filha é muito top criar sua própria fanpage no facebook muitas de nós não sabemos criar fanpage eu não sabia aprendi e é muito bom para os nossos negócios configurar o seu perfil no instagram para negócios eu tinha meu perfil físico particular agora eu tenho um perfil de negócios é muito bom eu estou vendendo e estou tendo bastante seguidores no instagram também criar a sua própria logomarca vou passar a minha aqui eu que fiz essa logomarca criando e reciclando euzinha que fiz estou me achando e você também pode fazer a sua minha amiga vai lá criar um perfil no pinterest que esse é uma plataforma muito bacana onde você tem bastante dicas de artesanato lá muitas coisas legais vale a pena você ter um perfil no pinterest também e como ficar no topo das buscas do google menina você não tem noção como isso é legal você aprender então não perca essa oportunidade vai lá eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e não perca tempo vai e depois você me conta aqui nos comentários combinado beijos no seu coração e até o próximo vídeo tchau 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 tchau